Oi, Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos saber o que é uma parlenda. Elas são versinhos utilizados nas brincadeiras para dar mais animação. Às vezes elas são cantadas e às vezes elas também são recitadas no decorrer das brincadeiras para que tudo fique mais animado, tá? Então, vamos conhecer algo. A primeira é assim. Lé com lé, cré com cré, um sapato em cada pé. A segunda é assim. Unidu, nite, salamem, mingue, com sorvete e colore, o escolhido foi você. A terceira, vamos lá. O macaco foi à feira, não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar lá no corredor. A quarta parlenda é assim. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. A quinta parlenda, então. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Então, as parlendas Jardim 2, elas são contadas assim, falando. Então, elas podem ser diferentes para algumas pessoas, porque elas vão mudando no decorrer do tempo, enquanto elas vão contando. Cada vez que elas contam, essa parlenda pode mudar, né? Então, vocês podem cantar uma dessas parlendas brincando ou podem recitar para mim, tá bom? Um beijinho e é bom fim de semana.